Olá mundo, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo de programador e hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem simples como explicar TI para sua mãe tá, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de explicar pra sua mãe, pra algum leigo tal, o que você faz em TI mas é algo legal da gente discutir um dia desses eu tava no Twitter e aí eu postei lá no Twitter qual é a coisa em TI mais difícil de explicar pra sua mãe e foi muito legal porque eu recebi um monte de respostas e foi muito bacana e eu vou ler pra vocês o que o pessoal respondeu Bom, a Vivian Kelly disse que mais difícil explicar a segurança da informação hahaha, um monte de risada Bom Vivian, eu tenho uma recomendação pra você que a palestra da minha amiga Cris Borges ela fez uma palestra como enviar nudes com segurança o Marcos PXPX mandou o seguinte a minha profissão eu digo que sou programador e sempre termino formatando o notebook das amigas dela isso é triste, isso tamo junto é aquela coisa, você pode fazer o que for no TI você pode ser o cara mais crânio e a sua mãe sempre vai te apresentar ah, esse aqui é meu filho, ele mexe em computador ele conserta computadores o Ímpeto Sardônico disse o seguinte hahaha, minha mãe tem 77 você pode escolher do botão de ligar e adiante ah, bom Ímpeto, aproveita e manda histórias da sua mãe pro Vida de Programador que vai ser bem bacana o Romar Henrique que mandar mensagem no WhatsApp precisa estar online e para estar online precisa de internet realmente é complicado porque as mães, parentes em geral pensam que é o que? mágica o MBS disse por que eu escolhi a carreira? eu já imagino a mãe dele também no pé dele filho, por que você não fez medicina? o Vini Costa trabalho nisso há 4 anos e ainda não consigo explicar para um leigo o que é monitoramento da infraestrutura de TI boa sorte Gabi Novak de onde vem a internet? bom, isso aqui é simples você pode recomendar o episódio do IT Crowd eu não lembro qual é o episódio mas você procura a internet olha o trechinho o Breno disse explicar qual o curso que eu fiz realmente ah, você fez informática? o meu sobrinho também fez ele fez o cursinho de informática ah, você fez computação? você conserta computadores? é complicado Antifa que eu faço back-end de aplicações web mas no fim ela entendeu e até explica bem parabéns mãe na Antifa tamo junto na próxima você está também nos cursos de lógica de programação quero ver Will Kovize disse que eu não fiz faculdade de formatação de Windows mas principalmente se sua mãe pagou a faculdade você tem que formatar para o resto da vida Gabriel Brunischak que Comic Sans só é legal em casos muito específicos bom, e casos muito específicos quer dizer quando você quer encher o saco de um designer e você manda um negócio em Comic só para o designer se matar ali na sua frente porque na verdade não tem nenhum caso que Comic Sans é recomendável ou é útil ou qualquer coisa Rafael Cabral que faço programa hum, Rafael que tipo de programa hein Zupão eu vou colocar um tio aqui para não ficar estranho o porquê fazer programas à noite rende muito mais bom, isso é simples você pode explicar para sua mãe mãe, à noite você não está falando na minha orelha você está dormindo então rende muito mais o meu trabalho fica tudo mais sossegado e é mais legal de novo ele que a internet não é uma loja da 25 de março bom, eu queria saber o que a sua mãe estava imaginando quando pensou que a internet é uma loja da 25 de março mas tudo bem Henrique Bin que ficar o dia todo no computador é bem diferente de passar o dia todo nesse Facebook menino olha mãe do Henrique você pode ver que aqui ele estava no Twitter ele não estava no Facebook realmente é diferente o Twitter é muito mais legal André Gomes que trabalhar à noite não é jogar videogame quero ver se você for desenvolvedor de jogos então para você explicar que você não está jogando Mari RG que existem profissões diferentes em TI e não fazemos tudo bom Mari boa sorte isso é quase uma missão impossível mas todo mundo acha que TI é o tudo incluso então você faz tudo você é uma napropégua você tem que programar dar suporte instalar servidores fazer café e tudo mais Tarek Ayobe que TI não vem de técnico de informática eu vi uma vez um curso técnico de informática que eles fizeram uma camisetona TI técnico de informática eles até ajudaram a propagar essa mentira pelo mundo Anderson Pereira que TI não é conserto de computador buu quase que assustei que não sou do suporte bom isso é interessante quero ver você explicar para os seus parentes de uma forma agradável sem criar problemas familiares que você não vai dar suporte para eles até saiu uma pesquisa dizendo que a maior parte dos profissionais de TI mente para os parentes dizendo que não entende de coisas que entende Douglas Andriani que o meu trabalho é mais sujo que o da moça que limpa o banheiro Douglas eu fiquei curioso com o seu trabalho se você puder filma ele um dia para a gente publicar a gente publica na Deep Web porque pelo jeito não vai ser aceito pelo Youtube Elefante Pedante pergunta difícil a minha não sabia trocar sozinho o idioma do Windows mas aprendeu o básico de SQL por conta muito bem parabéns mamãe elefanta você está indo muito bem está vendo como é só fazer um SQL Renato Assis que faço programa bom se é difícil do Renato explicar que ele faz programa ele deve estar falando de um outro tipo de programa que ele deve fazer para complementar a renda porque a gente ganha pouco como programador realmente deve ser difícil explicar isso para a família Vinícius Braga correntes fakes de internet bom desista não tem jeito na verdade eu já fui uma época assim o chato sempre mandando o link do e-farsas é bacana porque para cada corrente quase tem um link do e-farsas mostrando que não é verdade às vezes diminui tem grupos que diminuíram que só para de mandar um pouquinho não sei se é porque para de acreditar nas correntes ou porque você sabe que vai receber um e-mail meu com o link do e-farsas então segue aí e-farsas.com bem bacana Ramon Souza que eu fico acordado até tarde fazendo programas mas só que paga bem ah mais um caso hein programas que pagam bem sabemos do que se trata Francisco Aires explicar que eu faço programa é bem complicado mais um Darth Vader que eu faço programas na madrugada segundo a especificação dos meus clientes ele tem dificuldade de explicar que ele está fazendo coisa para os clientes e não está matando essa foi ruim corta do vídeo depois bom gente é isso essas são as respostas que eu recebi no Twitter foi bem bacana eu gosto de interagir com vocês mandar perguntas eu vou fazer mais isso se vocês quiserem me seguir no Twitter é programador real na verdade na maior parte das redes sociais é programador real você pode me seguir bom e aí eu estou pensando em fazer uma série de vídeos até para ajudar as mães de vocês os parentes as pessoas mais leigas que as pessoas falam pô eu não entendo bolhufas de computador então eu vou lançar a série bolhufas onde você vai entender pelo menos bolhufas sobre computadores pegar alguns temas simples e tal explicar de um jeito bem bacana e vocês podem também sugerir temas quais bolhufas vocês queriam que sua família entendesse melhor ou que você queria que algum parente entendesse melhor namorado, namorado, etc manda aí a sugestão vai ser bem legal então eu aproveito e já se inscreve aí no canal clica lá no sininho do YouTube para receber as notificações de quando sair vídeo novo e tudo mais vou tentar fazer vídeos semanais esse ano quero ver se consigo gravar mais e editar mais rápido e fazer tudo mais rápido qual dia da semana é melhor para vocês se vocês querem ver vídeo novo toda semana bom é isso aí até o próximo vídeo e até o próximo vídeo